Boa tarde galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Tubarão Pedras Naturais Então galera, estou trazendo para vocês nesse videozinho de hoje Uma maneira bem fácil de você estar podendo fazer uma graninha extra Utilizando nada mais do que uma pedra Tenho certeza que você já deve ter passado por cima de alguma pedra dessas Na sua cidade, na região onde você mora Tenho certeza que você vai encontrar alguma dessas pedras que eu vou estar trazendo para vocês hoje Então pessoal, com essa única pedra aqui você pode estar conseguindo fazer um dinheirinho com essa pedra Vou ensinar para vocês como fazer uns pingentinhos com essas pedrinhas brutas A pedrinha foi encontrada na natureza, mesmo sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de polimento Então uma pedra dessa aqui pessoal, com uma única pedra você pode estar usando ela para fazer vários pingentinhos Seja para vender, seja para dar de presente, para você usar mesmo Então você pode estar fragmentando uma pedra dessa aqui pessoal E você vai conseguir extrair dessa pedra vários cristalzinhos igual a esse aqui Você pode estar usando aí uma ferramenta, uma tela ou um alicate, enfim Só tome muito cuidado pessoal, use algum tipo de proteção, uma luva Porque esses cristalzinhos aqui quando quebram eles ficam com umas pontas bem afiadas Então você tem que tomar muito cuidado para não estar se machucando com esse tipo de material Então pessoal, posso estar trazendo para vocês aqui vários tipos Você pode estar usando vários outros tipos de pedras Olha, você pode estar usando pirita Você pode estar usando alguns cristais de quartos mesmo Alguns maiores, outros menores Uns mais a ser treinados, outros mais cristais Você pode usar uma obsidiana Com qualquer pedra você pode estar fazendo pessoal Com uma turmalina Pontinha de turmalina tem certeza que você vai conseguir fazer um colar bem legal com uma pedrinha dessas aqui Você pode estar usando uma pontinha de ametista Essa daqui, nesse caso você pode estar usando ela desse formato mesmo aqui Ou você pode estar dividindo ela em duas aqui Você pode estar fazendo separação dessas duas pontas aqui E com uma única pedra você tem dois pingentes Eu mostro para vocês como você pode fazer com qualquer tipo de pedra pessoal Eu tenho essa pedra aqui Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo Essa pedra aqui nada mais é do que uma pedra brita Isso mesmo pessoal, uma pedra brita Essas usadas em construção Para fazer concreto, para construir casas Eu fiz o polimento dessa pedra brita e ela se transformou num pingente pessoal Uma chapinha de cristal Você pode também pessoal, estar utilizando a pedra no formato bruto Ou você também pode estar fazendo o polimento dessas pedras Que nem esse jaspe que eu fiz aqui Esse jaspe aqui também foi uma pedrinha encontrada na natureza Que a gente fez o polimento dela e transformou ela num pingente Esse cristal Esse quartzo leitoso aqui também pessoal Que a gente deu uma polida nela, fiz um formato nela aqui A pedra pode ser utilizada em um anel Depois eu vou deixar um link na descrição de um canal Um canal que ensina bastante sobre fazer esses artesanatos Você pode estar aprendendo a fazer Você pode estar aprendendo a fazer uma basezinha para anel Utilizando somente fio de cobre Esses fiozinhos mesmo aí de luz que você tem em casa Um outro cristalzinho de quartzo polido Você também pode estar usando ele para fazer um pingentinho Ou você pode usar Se você quer fazer alguma coisa um pouco mais delicada Olha esse pingentinho que eu fiz aqui com uma pedrinha de jaspe Isso foram tudo pedrinhas encontradas na natureza pessoal Eu não comprei nada dessas pedras aqui Todas foram encontradas Mas a pedra que a gente vai usar hoje para fazer esse pingentinho pessoal Vai ser essa Esse mini geodim de cristal aqui pessoal Dá uma olhada no brilho que tem esses cristalzinhos dentro dessa pedra Então a gente vai estar fazendo a limpeza dessa pedra Vai estar fazendo o polimento dessa face dela aqui Onde está mais bruta Vamos estar deixando ela um pouco mais lisa Vamos estar fazendo a limpeza E vamos estar ensinando para vocês O que a gente pode fazer com uma simples pedrinha Que para muitos as vezes não tem muito valor Porém não passa apenas de uma pedra Então a gente vai mostrar os materiais que a gente vai utilizar Do início até o final Já o colarzinho pronto aí pessoal Para a gente estar fazendo esse pingentinho aí Para quem não é inscrito no canal ainda pessoal Se inscreve aí para estar dando aquela força Ajudar nosso canal a crescer Deixar aquele super like aí para o YouTube entender que o nosso conteúdo é legal E compartilhe com a galera aí E compartilhe com a galera aí Para a gente conseguir atingir mais pessoas aí Quem quiser estar aprendendo Assiste o nosso vídeo aí até o final Beleza? Segura no vídeo aí Até daqui a pouco Voltamos pessoal Então pessoal Então pessoal As matérias que a gente vai estar usando hoje Para estar fazendo esse Esse colarzinho aí Esse pingentinho Está aqui a nossa pedrinha Formato bruto Sem nenhum tratamento Sem nenhum tipo de polimento Nada Eu uso pessoal Uma Uma parafusadeira pessoal Uma Uma basezinha de lixa para velcro Aqui Uma basezinha para lixa colar Com velcro Mas você pode estar usando Que você tem Se tiver um esmeril Melhor ainda Se tiver uma Uma politriz também Um pouco melhor Mas A gente vai estar utilizando Que a gente Que a gente tem aqui Parafusadeirazinha simples E Lixa de amantada pessoal Aqui a gente tem Aqui nós temos a lixa Da lixa 50 Até a lixa 3000 Que é a que a gente usa Para dar o polimento Essas lixas mais grossas Um pouco É para você estar fazendo Desgaste da pedra Uma pedra um pouco mais Mais bruta Mais rústica A pedra mais dura Você pode estar usando A sequência Da lixa de numeração menor Até a numeração maior Então Então A gente vai estar Para fazer esse Esse começo A gente vai estar usando Vamos estar usando A lixa 50 Lixa de número 50 Aqui a gente está fazendo O desbaste Nessa parte mais grossa Da pedra Tá Está deixando ela mais Mais lisa Mais parelinha Aqui nessa Essa parte Onde vai ficar mais exposta E nesse outro Nessa outra parte Da pedra também Que está mais bruta Está mais Mais feia Vamos dizer assim E a gente vai fazendo A sequência Conforme a necessidade Se eu achar Que eu tenho A necessidade De eu ir para a lixa 100 Eu vou para a lixa 100 Se não Eu já passo Para a lixa seguinte Para a lixa 200 Depois para a lixa Para a lixa 400 E assim E assim por diante Até a gente conseguir Conseguir o resultado Que a gente deseja Até o final Da lixa 3000 Aqui que é A lixa de polimento Eu também tenho Uma outra boina Zinha de polimento Ali que Vamos ver Se tiver necessidade A gente pode estar Usando ela no final Também Beleza pessoal Então a gente vai Vamos montar Aqui a nossa Nossa base Zinha aqui Para a gente estar fazendo Esse polimento Da pedrinha E vocês vão Acompanhando o vídeo E vamos ver O resultado final Beleza pessoal A gente já está aqui Com a nossa base Zinha montada Se vocês verem Aqui que eu faço Isso na Na beira de uma pia Aqui pessoal Uma pia que a gente tem Que eu tenho aqui Justamente para me estar Mexendo com essas Com esse tipo de De trabalho Mas você pode falar Tchau 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 Ele é um disco bem agressivo Você consegue desgastar a pedra É bem fácil com ele Mas para esse tipo de pedra Eu não vou estar usando esse disco de desbate Porque pelo fato de ele ser muito agressivo Ele vai acabar quebrando essa pedrinha Então a gente vai só na lixa mesmo E acompanha nós aí Abaixo aí com a lixa mais grossa A lixa de número 50 A gente fez a para de todas as Aquelas bordinhas que ela tinha Deixar ela mais parelinha, mais lisa Para quem gosta da pedra um pouco mais limpa Então você pode estar passando mais na lixa Deixando ela mais lisinha Tirando mais essa camada mais rusca da pedra Quem gosta dela no formato mais rusca Então só faz aquela Aquela breve Breve polida nela Para deixar ela um pouco mais Mais confortável na hora de usar Então aqui pessoal A gente nem vai passar para mais Para mais lixas, tá? A gente já vai direto para a lixa de número 3000 Para a gente fazer essa Essa polida nela aqui Deixar ela um pouco mais Mais brilhosa E vamos seguindo em frente aí No passo a passo Até a conclusão do trabalho E vamos seguindo em frente! tá então pessoal polimentozinho feito na pedra tá ela ainda tá com esse com essa aparência um pouco esbranquiçado assim meio opaco mas no final a gente vai estar passando um revitalizador de pedras aí para para estar finalizando dando aquele brilhozinho mais mais top na pedrinha aí então os materiais que a gente vai usar agora nessa próxima etapa pessoal são essa mini broca vinha aqui ó tá a gente tá fazendo fazendo a furação na pedra tá como ela tem uma basezinho um pouco mais mais grossa aqui então eu não consigo colocar só esse pingentinho tá mas isso não quer dizer que você não possa fazer dessa forma também tá não quiser furar pedra quiser só colar o pingente ali de uma forma que você possa tá tá pendurando ele mas eu vou optar por fazer esse esse furinho aqui a gente tá usando esse outro outro esse outro anelzinho aqui ó que com ele a gente vai tá colocando esse essa basezinha de de pingente para tá podendo poder colocar na nossa na nossa correntinha tá ok galera então a gente vai fazer o vamos fazer o vamos fazer a furação da pedra aqui e já já eu volto com vocês aí a gente tá dando sequência a construção desse nosso desse nosso pingente então pessoal mudança nos planos aqui tá a gente o nosso nosso outro suportezinho acabou quebrando tá então a gente vai fazer aplicação tá só dessa desse suportezinho para pingente diretamente na pedra mesmo ali tá então só lembrando pessoal que esses que esse essas basezinha de pingente tá são de reaproveitamento tá de alguma outra correntinha aqui o pingente acabou se perdendo e tal a gente vai utilizar ele para tá aplicando nessa nessa pedrinha tá você pode tá usando pessoal é o araldite também tá mas nesse caso que eu vou tá usando o super bonder aqui que ele tem ele é um pouco mais mais rápido tá a gente poder tá finalizando o vídeo pra gente não tá não tá se estendendo muito aí a gente conseguir tá tá fazendo um trabalho legal para vocês aí então a gente vai vamos usar a gente pode tá usando um palitinho tá mas vamos essa essa broquinha mesmo aqui que a gente tá passando um um pouquinho desse dessa cola na nossa o nosso nosso suportezinho aqui tá vamos passar também um pouquinho na pedra aqui a gente aqui a gente vai a gente vai colar a gente vai colar e vamos não tá aplicando ele e dessa forma aqui segurar um pouquinho para ele tá dando a fixação tá aí agora pessoal a gente pode também tá a passando um pouco um pouco desse desse super bonder tá na base toda do pingente tá que é para ele tá dando uma uma invernizada tá assim quando você tomar banho ou não tirar sua pedrinha entrar em alguma piscina com cloro ou água salgada ele tá dando aquela protegida na sua pecinha aqui tá nesse nesse suportezinho de pingente para ele não tá escurecendo tá ficando esverdeado né como acontece às vezes tá então ficou assim pessoal tá nosso nossa basezinha colada nossa pedrinha polida a gente vai esperar ali ele fixar bem a cola tá e a gente já já vamos finalizar essa peça aí aplicando a a nossa correntinha aí usando aquele aquele revitalizadorzinho de pedras aí a quem acompanha nosso canal aí pessoal já vai ter visto que a gente postou o vídeo aí de um revitalizador de pedras tá é muito bom esse produto tá eu uso ele nas minhas pedras ele que eu tenho na coleção e eu vou deixar o link do canal o link do vídeo na descrição do canal tá vocês podem entrar lá e tá dando tá dando uma olhada aí e vendo qual forma que vocês podem estar vocês podem estar adquirindo esse produto aí quem tiver interesse tá quiser dar aquela aquele brilhozinho nas suas pedras aí guardar a fixação aqui ó a gente tá finalizando a nossa nosso pingentinho aí bom tá aí pessoal nosso pingentinho terminado tá vamos dar aquele aquela revitalizada agora nossa pedrinha aí para ver se ela se ela vai brilhar tá aí ó a gente não gastou nem nem uma hora tá pra tá fazendo esse aí esse pingentinho então pessoal essa é a pedrinha que nós mostramos no no começo do vídeo tá aquele cristalzinho de quartzo também a gente fez a mesma aplicação da basezinha de pingente e colocamos uma correntinha aí beleza pessoal então essa era a sugestão de vídeo que a gente tinha para vocês hoje para você que tá ganhando uma uma graninha extra aí entendeu fazendo o comércio desses desses pingentinhos aí ou até mesmo para dar de presente para alguém para para tá se presenteando presenteando alguém aí que goste dessa desse desse tipo de de tipo de de pingentinho assim de de pedra bruta aí a gente também tem uma sugestãozinho tá você pode tá colocando dentro de um de um pacotinho assim ó ou de alguma outra forma que você quiser e tá entregando aí dessa maneira só o pingentinho ou com a correntinha beleza pessoal então é isso aí para quem não é inscrito no canal se inscreva deixa aquela força para nós aí deixa aquele super like compartilha com a galera aí até o próximo vídeo tamo junto e aí